Olha aí galera, promoção Black Friday pra você, Banjo Caixa de 10, linha Lutearia, única peça a pronta entrega rapaziada De R$ 850,00 por apenas R$ 750,00 rapaziada, novidade pra você que quer comprar, me chama aí no WhatsApp urgente 1194-7282-488, única peça a pronta entrega pra você que tá comprando esse instrumento musical aí, beleza? Beleza? Aguardo seu retorno, compartilha o vídeo aí